A gente continua com a cobertura do 5º Fórum de Arquitetura. Agora você vai conferir um bate-papo bacana que a nossa apresentadora, Luziane Paulino, teve com a arquiteta e palestrante Fernanda Marques. Confira! Olá pessoal! Todos os anos o empresário Claudio Menezes da SIGA Eventos organiza o Fórum de Arquitetura que este ano está em sua 5ª edição, sempre se preocupando em trazer profissionais de sucesso, seja na arquitetura, design, decoração e paisagismo. O programa Casa Design tem o prazer de estar aqui fazendo uma cobertura para lado especial. Hoje nós vamos receber em nosso quadro Conversa Informal as estrelas dessa edição, os arquitetos Fernanda Marques e Henrique Steyer. Bom, eu começo com ela, que dispensa maiores apresentações. Fernanda Marques é arquiteta graduada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. Fernanda, é um prazer ter você aqui conosco, aqui em Natal e aqui no programa Casa Design. O prazer é meu! Eu estou sendo tão bem recebida aqui em Natal e hoje acordar com aquela vista maravilhosa do mar... É um sofrimento, hein? Incrível, incrível! Pois é, a gente fica muito feliz de ter você aqui também, né? E eu queria começar perguntando, a gente já está vendo aqui o público maravilhoso aqui no evento, como é que você se sente sendo convidada para palestrar para uma plateia de cerca de 600 pessoas, todas ávidas por conhecimento e querendo ouvir, assim, um pouquinho da sua história? Realmente é um momento importante da minha carreira poder ter sido convidada para participar desse fórum de arquitetura. Eu vejo que tem muitos profissionais de outras cidades, não só aqui de Natal, estudantes e tudo mais. E quer dizer, estou com uma responsabilidade bastante grande aí nas mãos. Espero que todos curtam o que eu tenho para falar. Na verdade, eu vou contar um pouquinho dos meus... Ao longo dos meus 25 anos de carreira, eu não trouxe todas as obras, evidentemente, mas eu fiz uma escolha das mais bacanas aí dos últimos anos. Tentar passar os meus valores no sentido do que eu acredito como arquitetura, como interiores, como é que eu chego no resultado final de um projeto. Vai ser esse o meu caminho aí nessa palestra. Eu tenho certeza que você vai arrasar. Ah, muito obrigada. Fernanda, a gente tem como um traço marcante do seu trabalho o estilo contemporâneo, né? Você trabalha com peças de design. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu processo criativo. O meu processo criativo, ele vem de diversas fontes, né? É claro que eu vou armazenando dentro de mim informações das minhas leituras, das minhas viagens, das minhas pesquisas. E aí é claro que o projeto se dá, tem seu início, quando eu consigo juntar o que o cliente espera daquele projeto, como pensando, né? Como que é a vivência daquela família, ou daquele casal, ou daquele grupo que me contratou, né? Juntando ao local que eu vou visitar. Aí quando eu vejo, aquele quebra-cabeça vai se juntando e o projeto nasce. Mais ou menos é por aí. Quando a gente ama o que faz, né? Acho que a coisa flui, né, Fernanda? Faz toda a diferença. Você acordar com prazer pra você ir de trabalhar. Toda vez eu chego lá, quando eu saio de férias, né? Aí eu volto pro meu escritório e falo, ai que delícia que eu tô aqui de novo. E você consegue tirar férias? Porque eu acho que o olhar do arquiteto, ele nunca descansa, né? Quando a gente tá viajando, então... Sempre. É fotografando um detalhe. Às vezes é alguma coisa da moda que te chamou a atenção. Ou de uma pessoa que passou na rua. Um museu que você foi visitar. Então assim, a gente absorve informação de tudo que é lado, né? Exatamente, exatamente. A gente tá, Fernanda, no país, assim, num momento meio conturbado, né? Da nossa política, em termos de economia também. Isso tem afetado o seu trabalho? Sem sombra de dúvida. Eu acho que todos nós fomos afetados por toda essa crise política, econômica. Mas, enfim, esperamos que a gente consiga sair disso rapidamente, né? Se quiser, eu tenho fé que ele vai conseguir, né? E aí, nesse momento que a gente tá, o que é que você diria? Porque hoje aqui no fórum nós temos muitos estudantes de arquitetura, muita gente que tá começando no mercado agora, exatamente nesse momento. O que é que você diria pra essas pessoas que estão assistindo a gente aqui agora? Que tenham fé, que continuem, que perseverem atrás do que vocês gostam, do que vocês acreditam. Que estudem muito, que busquem informações de todos os lados. Estudar sempre, né, Fernanda? Estudar sempre, se renovar sempre. E eu acho que quando você coloca paixão, dedicação, a chance daquilo dar certo é muito grande. Eu achei muito bacana. Agora você lançou o seu livro, né? Queria que você falasse também um pouquinho dele pra gente. E lá a gente pode ter, assim, uma amostra do seu trabalho maravilhoso. E o que é que você tem recebido de retorno com relação ao seu livro? Esse é o meu segundo livro, tá? O primeiro foi publicado há cinco anos atrás. Esse eu lancei no final do ano passado, em São Paulo. E hoje vou ter o imenso prazer em estar fazendo uma tarde de autógrafos aqui com vocês todos reunidos, né? E, assim, é muito gratificante você poder ver que você tem... Você tem estofo, né? Pra poder lançar um livro com fotos bonitas, com conteúdo, com... Enfim, é um grande prazer. No seu caso fica difícil, né? De escolher, no meio de tanta coisa linda que você tem, que cada projeto de Fernanda, a gente literalmente viaja, né? Fernanda, eu queria agradecer a sua presença aqui no Casa Design. Mas é que foi um prazer. Eu sou sua fã. Ah, muito obrigada. O prazer é meu de poder estar aqui no seu programa. Olha só, pela chance que você me deu de poder estar junto com o seu público, muito obrigada. Você vai dizer que da próxima vez que você vier pra Natal, venha pra ficar mais um tempinho pra aproveitar a cidade. Ah, eu tenho que aproveitar todas essas praias lindas, com toda certeza. Muito obrigada e espero que você aproveite o restinho do dia aqui em Natal. Muito obrigada. E você que tá em casa, não sai daí, porque no próximo bloco tem a entrevista com Henrique Steyer. Fernanda, a Marques tem uma bagagem muito grande, né, Lu? E o Fórum de Arquitetura sempre traz esses nomes. Verdade. E além de tudo, ela é super simpática, Marcelo. E eu também tive o prazer de conversar com um outro palestrante do evento, Henrique Steyer. E é o que a gente confere daqui a pouco, logo após os comerciais. Não sai daí.